Salve, rapaziadinha! A Raby está dormindo nesse momento. E eu estou editando o vídeo que vocês vão assistir agora. Mas não é isso que eu vim falar. Eu vim avisar que amanhã, às 7 horas aí do Brasil, estaremos fazendo uma live no younow.com barra Casal América. Vocês estão vendo o link aí. E também está no primeiro link na descrição aí abaixo. Amanhã, às 7 horas do Brasil. Demorou? Contamos com a presença de todos vocês. Tamo junto e bora pro vídeo. Começando mais um resuminho, né? Sim. A gente está aqui na TJ Maxx. Né, gordinho? Sim. A gente está onde? Na TJ Maxx. Isso mesmo. Obrigado, garoto. Aqui, Baby, explica para as pessoas. É mais ou menos a Marshalls, Ross ou não? É uma loja parecida. Eu acho que essa é a minha loja favorita das três lojas. Mas eu prefiro essa. Aqui vêm produtos de beleza. Coisas de casa, móveis, roupas, perfumes, bolsas, cachecolos, sapatos. Muita coisa. E o mesmo estilo é mais baixo do que quando lançou? Sim, o preço é muito, muito bom sempre. Aqui na sua loja tem coisas de marcas conhecidas e caras. Mas os preços são preços de coisas desconhecidas e baratas. E vendem também essas coisinhas para cachorros. É, é verdade, é verdade. Olha lá. Música Tchau, tchau. Eu tava conversando com a gordinha e, pra mim, pra mim, ok? Eu prefiro muito mais Marshalls e Raws do que aqui. Acredito que tem muito mais opções para ambos os lados. Acredito que essa loja é muito mais puxada pro lado feminino, né, baby? Sim. E por isso eu amo, amo, amo essa loja. Pra você que é homem, com certeza você vai encontrar muito mais opções pra você. Pelo menos aqui em Nashville. Aqui, essa loja é muito mais feminina. Eu não sei se em outro estado. Olha a mão. Oh, boy. Oh, Amy. Lá vai. Vai lá pra você os óculos, vai. Obrigada. Mas com certeza. Procurem nas suas cidades ou TJ Maxx, ou Raws, ou Marshalls, que você vai encontrar preços baratos. Eu querendo olhar as cuecas e ela tá aqui, olhando todas essas belezuras. Gostível. Como é que você faz pra ter um charme? Quanto que é esse óculos? Fala pra galera. Dez. Dez dólares um... Dez dólares um óculos de marca? Uhum. Pois é. Não tem marca? Guess. Dá guess. Dez dólares um óculosinho da Guess. Uhum. Mais de Guess aqui. Tudo aqui é Guess. Guess é muito grande. Olha a abelha. Bora pras cuecas. Uma coisa pra deixar claro. Se você quer procurar marcas, né? Cuecas de marca. Óbvio que compensa você comprar na TJ Maxx, na Marshalls, na Raws. Sim, nessas lojas. Mas se você não liga pra marcas, vai no Walmart, você vai pagar muito mais barato por muito mais. Eu acho que cueca não compensa comprar aqui. Porque eu tô nenhuma aí pra marca. Eu acho que... Não, compensa pra quem quer. Sim, mas o ponto forte dessa loja são as roupas, as bolsas e os sapatos. O preço aqui, mais ou menos, o que a gente tá vendo é tipo 13, até de... 13,25. Exato. E lá no Walmart, você conta por quanto? Sete. No Walmart você vai encontrar por sete dólares, oito... Um pacote de um monte de cuecas. Com seis, cinco cuecas. É, exato. Bora pra casa, Gordinha. Mas temos que comer primeiro, que é o doce. Tem chocolate em casa, esqueceu? Vamos lá, então. É, chegamos no Walmart. A gente veio aqui pra ver se tinha... Coisas mais baratas, né? Por causa do dia do namorado, dos chocolates. Mas olhem só. Já colocaram coisas da Páscoa. Não tem mais nada, né, Gordinha? Já? Coisas da Páscoa, já? Incrível, né? Olha o tamanho desse coelho. E olha quanto. Olha o preço. Dez dólares. Olha o tamanho. E aí, tudo isso aqui, ó. Tudo chocolate. De lá... Até aqui, ó. Olha a Gordinha aí. Eu vou tirar foto. Até lá embaixo, ó. Sinto muito, mas você não vai ter chocolates mais baratos. Mas podemos comer mais rápido. cedo esse ano. Não. Sim. A melhor coisa nos Estados Unidos é que... Então, praticamente, todos os dados de comemoração é tradicional. Comprar chocolate e dar pra alguém. E... Vocês já sabem como é muito legal. Agora é que... Eu tô ferrado, galera. Estou realmente ferrado. Tchau, Gordinha. Tchau. Hora de gordice. Né? Depois lá do mercado... Nós iremos... Fazer alguém gordo. Fazer um bagulho especial. Mostre para os gordinhos do outro lado. Opa! Tá sabendo legal. Isso vai ficar preto e branco. Agora sim... Agora sim... Churras! Olha os churras! Só os fortes. E velhos, como eu, entenderão. É, muito velho mesmo. Bora fazer isso. E vocês vão ver tudo. Mas eu não sei se ela vai comer. Porque ela foi muito rote agora. E aí, tchau. 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 Parece que deu certo. Parece. Bom, a Fran também vai provar. A Fran está aqui. Hey, Fran. Ei. Ela está meio sonolenta. Ela nunca comeu churros na vida dela brasileiro. Nunca. Tudo bem que isso não é um churros brasileiro. Não, não 100%. Exato. É tipo 85%. Então, ela vai comer e vocês vão ver ela provando aí. Ok. Eat. Eat. Ataca o plato. Isso é supposed to be hard. Zero or 10? 2, 10. How many? 25. 25. 25. 25. 25. Eu ainda não comi. Mano, ela... Se ela está impressionada, então... Teve que ser muito, muito bom. Como que eu vou escolher? Tudo bem que isso é tão gostoso. Olha aquela garfada. A gente sabe que ela gosta de chocolate, né? Ela já comeu churros no Brasil. Lembrou churros brasileiro? Muito ou pouco? Olha a cara de gorda, gente. Olha isso, gente. Olha, olha, olha. Olha. É tudo meu. Será que eu vou gostar? Nada. Ó, sério. Eu fiz muito mais por causa dela, porque ela queria muito. É verdade. Você sabe disso. E eu acho que a gente fez até demais. Eu como. Eu vou provar aqui, gente. Nota? 10. Só? 0 a 10 é 10. Ela deu 25. Foi eu que fiz? Eu dou nota 100. Bom, gordinha. Vamos comer e já volto. Vamos. Bom, galera. Esse foi o nosso SUS. E ficou da hora. Não ficou igual do Brasil. Mas lembrou muito, né? Eu acho que ficou da hora. Deu mais que uma hora. Então é isso. A gente vai ficando com mais um videozinho por aqui. E o próximo. Tem muita surpresa aí, que a Dona Ave não sabe. Ela está planejando alguma surpresa. Eu não sei o que é uma surpresa. Eu não sei o que é. Eu estou morrendo de curiosidade. Eu não sei o que é. Eu estou super animada. Aguardem. Tamo junto! Me choro! Com jus! E canela! E chocolate! Tchau! 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 Tchau!